6 horas e 39 minutos, a gente está de volta com 6 horas notícias para falar agora de algo importante, viu? Porque a gente precisa economizar, vivemos numa crise e é isso que o prefeito de Manaus quer fazer. Porque olha só, um decreto foi assinado ontem pelo prefeito Arthur Neto com o intuito aí de conter gastos nas secretarias municipais. A meta é economizar quase 60 milhões em um ano. O decreto foi assinado na sede da prefeitura e reuniu todos os secretários municipais. O objetivo é economizar aos cofres públicos do município 58 milhões de reais. A gente poupa quase 60 milhões de reais no prazo de um ano de um dinheiro que estava simplesmente bolando de um lado para o outro. É o chamado combate ao desperdício. Por um período de um ano, 20% de tudo deve ser economizado. Será diminuído o fornecimento de combustível, papel para impressão, aluguel de veículos e outros. Propagandas e publicidades sofrerão corte de 10% e também serão canceladas as linhas corporativas de todos os secretários e suas equipes. Segundo o prefeito de Manaus, as finanças das secretarias municipais estão tranquilas, mas o dinheiro que vai ser poupado com este decreto ainda não tem um destino a ser investido. Pode servir para tudo, para emergência, pode servir para obras determinadas, enfim. É que nós já temos tanta obra programada, tanta obra programada, tanta tapa ao buraco, de recapiamento, de mobilidade urbana, escolas, unidades básicas de saúde. A gente já tem tanta obra programada que a gente tem que dar um jeito de cumprir com aquilo que a gente se comprometeu a fazer neste verão. Viagens e diárias para servidores apenas em caso de necessidade e sem direito a acompanhante. Nós fizemos um plano de ação para 12 meses. Esse plano de ação vai ser acompanhado e monitorado por uma equipe. E também vai ter o acompanhamento da nossa controladoria interna, que vai avaliar se aquelas regras do decreto estão sendo cumpridas. Pois é, vai dar para fazer muita coisa com esse dinheiro, né? Mais de 39 mil servidores da Prefeitura de Manaus receberam a primeira parcela do 13º salário adiantado. E isso tem, é claro, animados comerciantes, porque aí o setor vai acabar esperando uma movimentação maior, porque são 200 milhões de reais que podem ser ingestados aí. Vamos acompanhar. A primeira parcela do tão esperado 13º salário já chegou para alegrar mais de 39 mil servidores do município. A auxiliadora já planejou o que vai fazer. Eu procuro equilibrar minhas finanças, que é assim, quando, nesses momentos, eu já vai para a reserva. E para quem não sabe o que fazer com esse dinheiro extra. Segundo este economista, primeiro é preciso avaliar a situação financeira de cada um. Primeiro de tudo, antes de mais nada, é, se está devendo, paga suas dívidas, negocia. Uma primeira parcela já pode começar a negociar. No caso de uma não dívida, não tenho nada, já posso começar a me programar. Caso eu tenha filhos, eu tenho faculdade, alguma coisa assim do tipo, eu posso antecipar algumas parcelas. Lembrando que são 12 parcelas de colégio ou de faculdade, você pode fazer o que, você pode antecipar 3, 4 se você conseguir. E já diluindo, nos restos dos meses, essas parcelas, fica mais barata essa mensalidade dessa forma. A primeira parcela, do 13º, somando com o salário de junho, deve injetar cerca de 220 milhões de reais na economia local. O comércio espera que essa movimentação aqueça o mercado. A expectativa do comércio é muito positiva, porque quando dinamiza a atividade econômica, beneficia, sobretudo, a atividade comercial. Com o dinheiro extra na conta, agora é só avaliar a melhor opção para usar. O governo do estado programou o pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores para os dias 24 e 25 deste mês. Serão 170 milhões injetados na economia por meio do salário de 110 mil trabalhadores. Pois é, mais dinheiro entrando aí para a economia, gerando um mercado aqui amazonense. Que bom, é claro que fica feliz tanto quem recebe o 13º adiantado, quanto quem trabalha no comércio, porque vai poder aí movimentar o seu comércio, a sua atividade financeira. E olha, a gente agora vai aqui na 3, porque pelo menos 700 pessoas, entre aposentados e pensionistas do Amazonprev deixaram de fazer o recadastramento isso no mês de junho. E quem perdeu o prazo pode ter o benefício suspenso agora na Folha de Julho. A Maria, nascida em julho, não deixou para a última hora. Foi logo no primeiro dia do mês ao Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas. Não quero perder, não. Para não perder tempo. Para não perder tempo. Mas nem todo mundo tem essa consciência. 2.618 pessoas aposentadas e pensionistas, nascidas em junho, são beneficiárias do Amazonprev. O mês é um dos que mais pessoas precisam se recadastrar. A quantidade de ausentes foi alta. Mais de 700 pessoas, nascidas em junho, deixaram de comparecer ao Amazonprev. Quem perder o prazo pode ter o benefício suspenso da Folha de Julho, mas ainda é possível recorrer. Se você faz aniversário no dia 1º, você pode vir até o dia 30 fazer o seu recadastramento. Mas quem, porventura, não vier, mesmo depois desse prazo, pode vir à Amazonprev para se recadastrar. Agora, lembrando, se a pessoa não vier no prazo, ela tem o benefício suspenso até que ela apareça na Amazonprev para fazer o recadastramento. Até que ela nos procure e nos informe. O Amazonprev atende somente ex-servidores do estado do Amazonas. O recadastramento dos aposentados e pensionistas é uma exigência legal. Deve ser realizada anualmente, no mês de aniversário do beneficiário, para a comprovação de vida. Deve vir, no mês do seu aniversário, portando RG, CPF e comprovante de residência, a sede da Amazonprev para os residentes em Manaus. Para os residentes nos outros municípios do Amazonas, basta procurar uma das sedes da Seduc com estes mesmos documentos. E quem mora fora do nosso estado, até mesmo em outro país ou em algum outro estado-membro da federação, deve entrar no nosso site www.amazonprev.am.gov.br, baixar o formulário de recadastramento e encaminhar, juntamente com a RG, CPF e comprovante de residência, pelos correios para a sede da Amazonprev. E da Bel sabe da importância. E por isso não deixa de fazer o recadastramento todos os anos. É, tem que fazer, pode dizer que está vivo, né? Pensando em ver, é discórdia, não vale nada. 10 horas e 46 minutos, realmente tem que ficar atento aí, olha só, não perde o prazo para não perder esse benefício tão importante. Um processo produtivo com novas regras para acesso das empresas aos incentivos fiscais tem deixado empresários preocupados no polo industrial. E isso pode representar ameaça a pelo menos 6 mil postos de trabalho. Mais de 14 mil telefones celulares são produzidos na Zona Franca de Manaus a cada ano. Este polo emprega aproximadamente 6 mil trabalhadores. Porém, mudanças na definição do processo produtivo básico, a regra que garante o acesso das empresas aos incentivos fiscais, deixou os empresários preocupados. Qualquer alteração, realmente, se não for objeto de discussão, de entendimento, dependendo de como ela vem, poderá prejudicar aqui a nossa Zona Franca de Manaus. Por isso é que nós temos que estar bem alertas para que não possa realmente nos prejudicar. O governo federal publicou duas portarias no Diário Oficial, estabelecendo um novo processo produtivo básico de celulares. Uma delas é destinada a aparelhos produzidos aqui na Zona Franca de Manaus, mudando o sistema de nacionalização de itens para um sistema de pontos, onde os fabricantes precisam alcançar 57 pontos. Mas será que isso é positivo ou negativo? No cenário de curto prazo, o que aconteceu? Privilegiando a parte de um item, que está lá da parte da memória, ele foi compensado com uma elevação na parte de investimento em pesquisa e tecnologia. Se, em função dessa alteração, as empresas vão voltar e investirem mais nos componentes, que é as nossas indústrias aqui de componentes. Para elas, num primeiro momento, isso vai ser muito positivo. Vamos ver a repercussão disso no médio prazo, que aí tem que ver o jogo virando, rodando, e depois no longo prazo. Agora, uma coisa é certa, o que está aberto também aí. A qualquer momento nós podemos fazer a interferência direta nesse PPB e melhorarmos e reajustarmos essa medida. Isso é que é o positivo disso daí. Os decretos entram em vigor nesta segunda-feira. Pois é, olha só, agora a gente vai de foto, porque o pessoal continua mandando foto aí pra nossa produção, mostrando que está acompanhando aqui na telinha da TV em Tempo, 6 horas de notícias. Manda sua foto que dá tempo ainda no último bloco pra gente mostrar. Olha só o nosso WhatsApp 993276649. Bora colocar a foto aí então já, pra saber quem está acordado aí. Eita! Manuel do Petrópolis. Parece que jogaram água aquele pra ele acordar. Tudo molhado. Quem que é? É do Alvorada. Quem que é esse daí? Igor do Alvorada. Igor, bom dia pra você. Olha a May fazendo careta ali atrás. Ficou legal essa foto. Bom dia pra você, Igor. A Ana da Compensa com a May também. O pessoal gostou da May, né? A May está de garantido, em homenagem ao garantido que ganhou o Festival Folclórico aí. Essa é a Isis do Jesus me deu. Isis, bom dia pra você, gatinha. Seja bem-vinda ao 6 horas de notícias. Tainara, Tainara todo dia. Tem que mandar a foto dela lá do Coroado, zona leste da cidade. Tainara, bom dia pra você, viu? Essa é a Nicole, coluna da Terra Nova. Está acordando ainda com preguicinha, Nicole. Bom dia pra você. Walter do Alvorada 1 está indo pra escola. Walter, boa escola pra você, viu? Tem que estudar mesmo, tirar boas notas. E agora esse é o Léo, da onde? Nova Vitória. Léo também já mandou foto outro dia pra gente. Léo, obrigado pelo teu carinho, viu? Bom dia pra você. Obrigado a todo mundo do Nova Vitória. Ana Paula e Ednei, com o Riozão de fundo lá. Também do Nova Vitória. Bom dia pra vocês. Tem mais uma foto? Essa é a última. Daqui a pouco a gente mostra mais fotos. 993276649. Mostra aqui que você está acordado acompanhando o 6 Horas Notícias desde cedo aqui comigo. Tem imagens ao vivo agora, né, diretora? Bora mostrar imagens ao vivo. A gente vai passar o bloco rapidinho. Manda sua foto que no próximo bloco a gente mostra aqui. 6h50. Daqui a pouco a gente fala do Festival de Parintins. O resultado. Não sai daí não que eu volto já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.